Pessoal, que maravilha! Pessoal, aqui nós estamos no domingo, nas vésperas da nossa grande feira aqui no Módea Centro Santa Cruz. Estou aqui dentro do Módea Centro Santa Cruz, como vocês estão vendo lá. Aqui, minha companheira de pedalada, nós vamos dar um tour aqui por dentro. Na verdade, a gente entrou logo ali, na entrada, né? Ainda desceu por cá, como muitos de vocês veem. E aqui, como a gente está de frente, a gente vai dar um tour aqui para vocês terem a dimensão do tamanho. É enorme, né? Muito grande. E eu estou de bike, né? Minha bicicletinha é essa, ó. Bem simples mesmo. Olha, a bicicleta de Riquel Tinha. Isso é um povo muito chique. Mas sim mesmo, né? Cada um nas suas condições. Marco, põe aí. Vem comigo. Pessoal, olha só. Os ônibus, as excursões já estão aqui. Aqui, a gente veio... Vamos para o carro, vamos para o carro, que eu quero mostrar as excursões. Aqui, as excursões já estão presentes aqui, ó. Olha só que maravilha. Nós estamos no domingo, hein? Domingo à noite. Tô de olhado, pessoal. Tem uns ônibus, que também é parte das excursões. Os caminhões de um lado e do outro. Tô vendo aqui, ó. Muitos. Olha só que maravilha aqui. Isso... Eita, bexiga. Isso... Tô de medo. Quer tomar água de coco, hein? Sim, é bom. Aqui, pessoal, tem uns hotéis aqui do lado, que ficam por trás aqui. Como vocês estão vendo lá no fundo. E o pessoal aqui, animado demais. O pessoal já recebe lá, turma, das excursões um dia antes. Aí, cada um, o telefona fica de boa aqui. Vem para os hotéis, que fica do lado. Você não precisa sair do parque. Você não precisa sair do parque. É parque, pode ser chamado de parque também, né? O modo é centro de Santa Cruz. Parque de compras. Parque de compras. Parque de compras. Que compras? Parque de compras. Da América, lá... Como é o nome? Da América. É chique o negócio. Maior folha de compras. Isso. No agresse. No agresse de Pernambuco. Pessoal, são mais de 5 mil lojas aqui, né? No Moda Center. Fora os boxes. Mais 5 mil boxes. 10, né? Pessoal, entre 5 e 10 mil lojinhas com box e lojas em torno geral. Então, é isso. Olha só. Pessoal ali... Já está dando juros. Minha mão está cansando já. Manhã, cedo, prometo. Dá 100 anos. Vai ser legal. Pessoal chegando. Dá os caminhos ali, esperando. Amanhecer o dia e receber as mercadorias. Agora nós vai descer ali. Vamos ver. Tomara que esteja aberto. Acho que está. Olha só. Só para vocês terem ideia. Está fechado aqui. Mas nós vamos dar um pouquinho aqui, um corte. Nós vamos atravessar essa coisa aqui e nós continuamos. Ah, pessoal. A ideia é... Nós saímos ali por trás para atravessar. Aí aqui tem um cordão. Nós atravessamos aqui. Aqui tem um cordão. A gente vai prestar atenção aqui. A gente entrou em outro cercado. Em vez de ter rodeado, pular. E passar dali por trás. Olha, é a ideia dessa cidadã aqui. Foi ele que me botou nessa enrascada. Vimos ali? Que se ganchemos ali, né? Então vamos pegar descendo aqui. Pessoal, aqui, para vocês terem ideia. Nessa parte aqui é o Moda Center. E aqui do lado é o calçadão Miguel Arraes. É só uma rua que atravessa. Aí nós vamos lá. Nós vamos atravessar aqui. Nós estamos só passando aqui e mostrando a resenha a vocês. Mas é coisa boa mesmo. Deixa eu dar uma trava aqui para não atravessar esse lado aqui. Olha ligeiro. Olha só, pessoal. Que maravilha aqui. Show de bola. Moda Center. Isso é no domingo, pessoal. Domingo à noite aqui. O calçadão aqui do lado. Pessoal já chegando, já se preparando. O Moda Center aqui sempre pronto. Só esperamos cliente de todo o meu Brasil fazer suas compras aqui. Olha só, pessoal lá dentro. Vocês têm ideia? Vendo que maravilha? Show de bola. Bom demais. Supremendo um espetáculo. Coisa boa. Bonito demais aqui, ó. Não, mas para a gente ter noção do tamanho. Aqui é a entrada do calçadão. Bem legal. Ali nós vamos terminar ali. Olha só. Aqui, ó. Vendo? Aí nós vamos aqui e nós vamos passar aqui direto. Obrigado, querido. Vai lá, meu amigo. Obrigada. Até logo. Olha só. Que maravilha aqui. Pessoal, ali tem os hotéis que ficam aqui dentro do parque, como vocês têm visto, né? É ali até o Nossa Senhora das Graças. Vamos entrar aqui. Aqui, ó. Pessoal, vem. Fica aqui mesmo. Aí no canal tem vídeo sobre a descrição do telefone desse hotel, caso vocês queiram vir fazer suas compras e ficar aqui direto do parque. Acordou de manhã, tomou café. Já tá na muroca aqui, pessoal. Muita gente do Brasil inteiro fazendo compras. Pra vocês terem ideia, no domingo, na feira, na segunda. Começa às 5 horas da manhã, tá começando, não é isso? O pessoal já tá aqui, ó. Já tá prontos pra receber os clientes. Esse pessoal traz as excursões e as mercadorias pra todo mundo do meu Brasil. Tem o pessoal de Minas, de Goiás também, né? Do Nordeste inteiro, do novo estado. Muita gente vem pra cá. Tem pessoal da Angola também que visita a gente. Aqui de outros países. Então, é uma maravilha. Aqui é o Dubai do Nordeste. É o polo das confecções aqui em Santa Cruz, que é o Paribe. E outras cidades, que também tem sua produção, que vem exportar aqui. Vem expor, né? Na verdade. Olha só. Nós já estamos por trás. A gente deu o giro. Por trás, na verdade. Nós estamos na frente aqui. Do outro lado, no caso, né? Nós vamos passar ali bem na frente e vocês vão ver. A gente fez um círculo. Pra acompanhar o pessoal aqui de boa, vendo o círculo. Tem segurança aqui, pessoal. Vinte e quatro horas. Você pode trazer sua turma e ficar de boa. E não tem mal nenhum. Os hotéis ali, como vocês estão observando. Muito bom mesmo. O pessoal aqui, show de bola. Olha só. Olha só que legal. Muito legal mesmo. Vamos pegar subindo aqui. Acupar esse carro. Oi? Aqui? Ah, passaram na frente, né? Eu não acredito, é sério? Ah, ela quer levar eu pra gente tomar água de coco. Água de coco. Eu não quero descer, gente. Eu não quero descer. Eu tô liso, eu vou dizer logo. Não há nada. Eu tô liso. Pessoal, aqui à frente, o Moda Center, como vocês estão observando. Eu não quero pagar minha água de coco. É o quê? Ele não quer pagar, não. Eu já tinha água de coco. Eu morro descer. Você vai continuar com o sede. O Moda Center, pessoal. Você vai pagar R$2,00 de uma água de coco. R$2,00 de uma... É uma porra que é R$2,00. Não vai nessa. No mínimo... R$2,00. No mínimo R$5,00. Vamos subir, né? Pessoal, o Moda Center aqui de frente, olha. E eu tô liso, é verdade. Então, paciência. Tem outros momentos. Vamos pegar subindo pra cá. Olha, a gente desceu, né? Tem a estautinha aqui, olha. E a mulher, uma estátua de uma senhora costurando. Vocês estão vendo? Então, vamos pegar aqui o caminho subindo de volta. Pra casa. Eu vou encerrar ali na frente. Aqui, eu disse que o vídeo vai ficar menos de 10. Mas vocês tenham curtido aí esse momento de... De distração. É a distração que fala, é? O momento de distração. Ah, o momento de lazer da gente. Ah, o momento de lazer da gente aqui. A gente quis trazer vocês pra... Andar com a gente aqui nos trilhos da bike. Então, é isso. Quer dizer, que isso não é roteiro de fazer bike aqui, pessoal. É particular. É só porque a gente tá mostrando. É porque a gente tá mostrando a vocês. E também nós somos muito amostrados. Mas é pelo Amba Causa. Pra vocês conhecerem o nosso Moda Center. Todo o Brasil aí, vocês se sintam convidados... A comparecer aqui, tá bom? Então, é isso. Eita! Pessoal, peço a vocês. Se inscrevam lá. Michel Santa Cruz. Toda a mercadoria do Moda Center, vocês vão encontrar nesse canal. E também fornecedores do calçadão. Toda a mercadoria do calçadão, vocês vão encontrar lá. E também, pessoal, tem outros números, amigos, que fazem esse mesmo trabalho. Que ajudam a mercadoria a chegar até vocês. Na pontuação de sua casa, na verdade. É... Toritama, feira de região. Santa Cruz, feira digital. José Burgos. Brugueirinha do Atacado. É... Seu fornecedor aqui. Feiras de Pernambuco. Sala de costura. E outras mais. Tem um número de companheiros que fazem uns vídeos que ajudam bastante. E pra vocês verem que as discussões sempre bombando. E o relato que a gente encontra dos vídeos que a gente faz nos blocos das pessoas é positivo. A gente faz, o pessoal sempre comenta. Consegui vender, consegui vender. Através do vídeo que a gente faz. Por mais simples que seja. Mas tá contribuindo, tá levando a oportunidade até vocês. Então é isso. Obrigado, valeu e tamo junto. Olha só aqui, ó. A entrada do Moda Center.